A obra é o conjunto dos livros que você escreveu, prestem eles ou não. A verdade é para dizer para vocês que uma das formas de a gente falar sobre aquilo que a gente escreveu é mostrar todos esses livros e até colocá-los em ordem cronológica. Aquele livro no Rarefato foi o primeiro livro que eu publiquei em 90 e é um livro que na verdade eu escrevi durante mais de 15 anos seguramente. Fui escrevendo poemas desde 75 até 90. Tem poemas no Rarefato que são de 78, são os mais antigos. Eu tinha 17 anos. Os que eu escrevi em 75 eu joguei fora. Não, eu joguei fora, eu guardei. Mas eu espero que... Tenho uma certa vergonha deles, mas acho engraçado. Ficam lá, né? Mas no Rarefato eu publiquei em 90 e depois de 15 anos de luta para publicar. Não é fácil, porque em geral eu ia buscar editoras e mais de uma vez eles falaram assim, ah, muito bom, sua poesia é muito boa, mas vou ser inédito. Então eu falava, mas então quando eu vou deixar de ser inédito? Naquela época, hoje em dia é muito mais fácil publicar. Naquela época era muito difícil você chegar a publicar, etc. Eu consegui publicar quando surgiu essa editora chamada Iluminuras. Esse livro foi publicado três anos depois da Iluminuras ser fundado. E o Samuel Leon começou a fazer um processo muito bacana de publicar poetas novos, publicar gente que estava aparecendo naquela época. Naquela época era difícil publicar, mas era muito mais fácil aparecer. É um paradoxo aparente, na verdade é bem claro. Pouca gente chegava a publicar. E portanto quando você publicava, por exemplo, o meu livro saiu resenha no Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Brasil, no Comércio de Recife, no Estado de Minas, no Zero Hora, no Porto Alegre, ou seja, saiu resenha em tudo que era canto. Hoje em dia, um poeta estreante, você tem uma notinha naquele guia da Folha que tem lá, quantas linhas dali? 800 caracteres. Oi? 800 caracteres? O cara fica super feliz. Mas não, quando saiu esse livro em 90, saiu resenha em tudo que era lugar e tal. Talvez tenha sido o meu livro de estreia, talvez tenha sido um dos últimos no Brasil a ter essa possibilidade ainda de ter uma certa repercussão, mesmo sendo um livro de uma pessoa que nunca tinha publicado nada. Mas não pensem que a coisa é fácil, né? Depois de ter publicado esse, e ele foi escolhido pelo Estadão, com um dos melhores livros do ano, pelo Estado de Minas também e tal, eu voltei para o Samuel Leão e falei, agora tem outro? Ele falou sim, mas tem um cara chamado Collor, que apareceu aí, né? Levou toda a grana da editora, hoje não tem como publicar outro. Então eu fiquei muito triste, deprimido, mas aí o Haroldo de Campos me ligou um dia e falou, ah, esse livro está maravilhoso, eu quero publicar na coleção Signos, quero a coleção dele, né? Eu fiquei super feliz, chorei e tal, mas ainda faltava um detalhe, ainda não tinha grana mesmo para publicar. E eu tive uma ajuda impressionante da escola que eu dava aula naquela época, do Colégio Logos, né? Cecília é uma das que me ajudou muito em estar aqui hoje, né? E o Logos patrocinou a edição do livro inteiro. Então era um momento, mas hoje em dia eu vejo, né? Editoras aí, a editora do Eduardo Lacerda, por exemplo, publica o livro, as pessoas não pagam, né? As pessoas estão fazendo aí, é muito mais fácil, né? Naquela época era uma luta muito árdua, né? E eu consegui publicar o Nada Feito Nada, assim como o Rádio Fato, com a capa do Carlos Fernando, com o projeto gráfico do Carlos Fernando, grande amigo meu e um artista excepcional, né? O Nada Feito Nada ganhou o prêmio Joguti, né? Então, eu achava que estava tudo perfeito, né? Bom, agora vai ser fácil, nada, o outro livro eu só publiquei dez anos depois, né? Por quê? Primeiro porque eu empaquei, de certa maneira, né? Fiquei um tempo sem escrever na A, com sete anos que eu não vim sem escrever na A, e depois porque realmente não era fácil publicar, né? Ainda não era fácil. Em 2000, quando eu publiquei O Contra Corrente, né? E aí foi pela Iluminuras, né? De novo, aquela primeira editora que tinha me publicado. O primeiro livro, realmente, que eu não tive muitos problemas para publicar foi esse aqui, O Louco, Louco, Sem Medas, publicado pelo Atelier, né? Em 91. E é muito estranho, esse livro eu publiquei em 91. E eu fui distribuir os convites do lançamento que aconteceu no dia de ser sete de setembro de 2001, né? 17 de setembro do lançamento. Então, seis dias antes, eu estava distribuindo o convite, né? E aí aconteceu aquela, né? Catástrofe lá do World Trade Center e tal, o ataque das torres gêmeas. E aí eu peguei o livro, eu já estava com o livro pronto, eu peguei o livro e olhei lá, estava escrito assim, esse século que se abre em terror, né? Falei, puxa, vamos falar que eu coloquei depois, né? Mas eu não, eu tinha escrito antes, né? Quando eu vi o ataque, eu achei interessante porque não era, né? Esse livro é um livro que eu acho interessante, é um poema só que fala sobre a questão da depressão, né? O subtítulo dele é a Anatomia da Depressão. Logo depois, eu comecei a publicar algumas antologias. Essas antologias, vocês encontram as três na internet, completas, tá? Cantar que é o Amor dos Escombros, que é uma antologia de um tema de amor. Curiosamente, foi feito, é fruto da raiva. Por quê? Porque eu vi as pessoas falarem assim, ele é um poeta concretista, frio, calculista, essas coisas. Aí eu falei, pô, eu tenho tanto poema de amor, sexualidade e tal, reuni, publiquei o livro, né? E dei para uma amiga minha que falava exatamente isso, que eu devia escrever mais poema de amor. Eu dei para ela e falei, agora escreve o prefácio, né? E ela escreveu, a professora Intrenir, né? Que eu amo muito, e que foi a Cliquets que realmente me incentivou a publicar, né? Mas, não digo que ela especificamente, mas muita gente falava isso, pô, a sua poesia não tem tanta emoção. E eu falei, peraí, né? Esse livro procurou mostrar isso. Depois eu publiquei A Consciência do Zero, que é uma antologia, que eu publiquei em 2004, que é uma antologia de poemas da depressão. Eu chamei de antologia de infernos diversos. Principalmente, na questão da depressão. Então, tem aquele livro, que é o, digamos que é o Eros, e tem esse aqui, que digamos que é o Tanzas, né? Tem o Eros e tem a depressão. E depois, em 2009, eu publiquei esse livro aqui, chamado Significidade, que é da... do Cineia Catadora. Essa é uma das capas. Cada uma das capas é diferente. Cada um é individual. Esse livro é um livro sobre as cidades. Então, é um livro que reúne os poemas que eu escrevi sobre a questão urbana. E eu deixei de fora esse aqui, que é o Brasil Brasileiro, também é um pouco diferente, que é um livro que foi publicado em parceria com poeta, antropólogo, pensador, gênio total. Eu sempre fui fã dele, desde a adolescência. E é interessante que eu pedi para ele escrever um texto por conta corrente. E no texto que ele escreveu por conta corrente, ele me criticava. E eu nunca tinha visto isso, o cara publicar. E eu publiquei. É um posto fácil, porque ele escreveu, né? E criticando, falando que eu não falava muito do Brasil, que eu não falava muito das questões do Brasil, etc. E aí eu falei, bom, Zé, eu posso até escrever um livro sobre o Brasil, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Você quer fazer comigo? E aí a gente fez junto esse livro. Ele me mandava os poemas, eu li os poemas dele, mandava-os para ele. E a gente foi dialogando, fazendo o poema, o livro juntos. Os poemas são divididos. Tem os poemas mesmas e tem os poemas do Zé. Mas é um livro feito a quatro mãos. É um diálogo sobre o Brasil. Digamos assim. Esse livro também ganhou o Joguti. Mas é vale só, que até eu diria que é nessa parte de cima, é tudo normalzinho. Publicando um livro, outro livro, outro livro. Depois eu baguncei tudo. Porque se você pensar bem, nesses livros aqui, por exemplo, tem poemas inéditos. Não tem só a antologia do que eu tinha publicado antes. Tem alguns poemas que só foram publicados nesses livros. Mas tem também poemas do Rarefato, Nada Feito Nada. Então eu comecei a complicar essa questão, digamos, do ineditismo. Nenhum desses livros aqui é totalmente inédito. O Brasil Braseiro, por exemplo, eu lembro que a gente tentou escrever em prêmios e Portugal Telecom, por exemplo, foi recusado. Porque no regulamento de Portugal Telecom, a gente diz que não pode ter um livro com dois autores. Você pode ter um autor. Os outros, hoje em dia, jamais poderiam ganhar um jabuti, por exemplo, que só admite obras inéditas, rigorosamente inéditas. Mas eu fui meio que bagunçando isso. Recentemente, conversando com o Samuel León e com outras pessoas, eu senti a necessidade de reunir todos os poemas que eu escrevi num livro só. E aí vem aquela questão. Como é que eu vou fazer? Eu posso colocar lá o fato e tal. Cada um deles. Cada um deles tem um projeto gráfico muito específico. Cada um deles tem uma cara muito específica. Fora que, chegar até o Louco Noco Semelhos, tudo bem. Depois, com aquela confusão, como é que eu publico o Brasil Braseiro numa obra completa minha? Eu não posso colocar os poemas do Rizéio. É estranho, né? Mas se eu colocar só os meus poemas e colocar a parte do Brasil Braseiro, vai ficar um livro manco. Não é? Ou ainda, não é? Como é que eu posso colocar aqui o Cantar de Mãe dos Escombros, que vai ter lá cinco poemas? Não é só. O Agostinho do Zé, na verdade, não tem nenhum poema inédito. Então, nem a peceria. Ficou uma coisa meio confusa para organizar isso. Muito bem. Pensando nisso, eu resolvi misturar todos os poemas e jogar todos eles, pegar todos os poemas que eu escrevi. E não foi muito fácil fazer isso, né? A Maria Helena me ajudou muito e tal. A gente foi pegando na internet todos os poemas, vendo onde é que a gente caçava esses poemas. Tinha uns que eu não me lembrava, e de repente ia achando, né? E eu fui pegando esses poemas que eu tinha escrito, todos os livros, e outros que estavam em blogs, que aí já entrou a internet também, né? Aí a bagunça fica generalizada, tá? Porque tem um poema que eu escrevi lá no blog, tem outros que... Um que eu escrevi lá, mas que eu não acho que presta, então não vou colocar. Mas tem outros que eu acho que é interessante. Então, fui reunido e exatamente acabou sendo um marco, porque são 35 anos de poesia, na verdade. Tem poemas escritos em 78 e tem um poema escrito já em 2013. Então vejam, como organizar isso, então? Todos esses poemas sem a organização dos livros, sem esse suporte cronológico. Uma outra questão. O João Cabral de Mano Neto, quando organizava antologias, obras completas dele também, ele fazia de uma maneira muito interessante. Ele fazia que o livro começasse do final. Entendeu? O primeiro livro era o último livro dele. Quer dizer, ele ia voltando até a Pedra do Sono, que é o primeiro livro dele. Isso é um statement, né? Ele está dizendo alguma coisa com isso. O que ele está dizendo? Que o que interessa é o final. Que, na verdade, o resto é a arqueologia. Ele está, na verdade, dizendo que o melhor que ele produziu é aquilo que ele produziu por último. E os poetas, acho que os artistas, em geral, têm uma certa tendência a achar isso. Que o melhor que produziram foi o que o último fizeram. E eu pegava os meus livros, e assim, eu pego o Rádio Fato, que é o lugar de 90, olha, para alguns planos escritos em 78, 35 anos atrás, primeiro que não sou eu. Está entendendo? Quer dizer, o cara que escreveu aquilo, não sou eu. Eu tenho 52 anos, aquele era o moleque que tinha 17. O que é o nome? O que é o nome? O nome? O nome é o nome. O nome é o nome. O que é isso?